Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado Sra. Deputada pela intervenção, não necessariamente pela pergunta, eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em conseguir responder à sua intervenção, dado não ser efetivamente uma pergunta, mas mesmo assim tentarei fazer alguns comentários que me parecem, apesar de tudo, relevantes sobre aquilo que disse e vou-lhe terminar com uma pergunta, dado que não me fez nenhuma e eu farei uma, talvez saiba responder a uma pergunta que de alguma forma perturba o grupo parlamentar do Partido Socialista. Olha, queria começar por lhe lembrar, já que falou do assunto, da questão dos combustíveis e da carga fiscal dos combustíveis, eu tenho aqui um gráfico que é efetivamente a evolução do impacto do preço na capacidade de abastecimento de gás óleo, que permite fazer uma avaliação que me parece importante e que a Sra. Deputada concordará. Este gráfico basicamente diz o seguinte, em março de 2013 era possível abastecer com 20 euros cerca de 14 litros de gás óleo, em julho de 2014 o abastecimento não chegava a 15 litros, em 2015 a média foi de 15,5 litros e em 2016 com o governo do Partido Socialista com 20 euros, com 20 euros foi possível, é possível abastecer cerca de 20 litros. Portanto, Sra. Deputada, ou seja, isto é factual, Sra. Deputada, ou seja, com o governo do Partido Socialista, com 20 euros consegue-se obter mais gás óleo do que com todos os seus governos e com todas as medidas que os senhores tomaram no passado. Uma outra nota que eu queria, uma outra nota que eu queria referir, uma outra nota que eu queria, ó Sra. Deputada, Sra. Deputada, deixe-me terminar com alguma paz e sossego, com alguma paz e sossego a minha resposta. A última nota que eu queria referir tem a ver com a matéria relacionada com a dívida do setor. Nós quando chegamos ao governo, nós quando abandonamos o governo que a Sra. Deputada referiu aí, o Partido Socialista, deixamos uma dívida de 2 mil milhões de euros. Quando chegamos ao governo, a dívida é de 5 mil milhões de euros. Ó Sra. Deputada, isto é factual. E portanto, entre 2011 e 2015, a dívida cresceu 3 mil milhões de euros, Sra. Deputada. Ora, 3 mil milhões de euros. Quero terminar, Sra. Deputada, por favor. Essa era uma resposta que a Sra. Deputada devia dar e não deu. Mas eu queria, Sra. Presidente, penso que se pode descontar no tempo... Só, Sra. Presidente, para terminar, fazer aquilo que prometi, quer fazer-lhe uma pergunta que nós temos alguma dúvida. Foi uma notícia que saiu no Diário de Notícias e já agora julgo que, como apoiou o seu governo nos últimos 4 anos, talvez possa responder, porque não há respostas ainda, é que se há um compromisso ou não do governo seu, do seu governo, que pressupõe um aumento nas tarifas de mais de 74 milhões de euros para um apoio a uma central solar e que esse apoio foi prometido com uma contrapartida de apenas 5 milhões de euros em fundos comunitários. Se é assim, responda. Quem é que assumiu este compromisso? É verdade. Dado que a Sra. Deputada não fez nenhuma pergunta. Quando é que assumiu? E se esse compromisso estava referido nas contas da dívida tarifária anunciado pelo governo, pelo anterior governo, a ERSE, porque isso é que é muito importante, sobretudo aquilo que os senhores fizeram e que tornaram o país no estado em que está, conforme a Sra. Deputada referiu. Muito obrigado.